Em nome do presidente, agradeço a oportunidade, novos vereadores, aqueles que nos assistem. Eu peço à TV Legislativa que solte o vídeo. A gente tem acompanhado aí a instalação de radares eletrônicos. Estamos aqui na Frederico Ienz, a presente de... Vou tirar o áudio desse só imagem. E parabéns novamente por essa iniciativa da instalação desses equipamentos que vão ajudar muito a redução de violência no trânsito, dando mais segurança àqueles que dirigem seus carros, suas motocicletas, suas bicicletas e aos pedestres. Então, parabéns aí. São vários radares eletrônicos e reguladores de velocidade sendo instalados. Também estivemos acompanhando o outro vídeo, se possível, a roçada na Beira-Rio, por cartão postal da cidade, e que estava bastante complicado, inclusive na função que eu estava antes de vir a esta casa, quando o diretor de política sobre droga, a gente tinha ali bastante dificuldade com as pessoas que acabavam usando o espaço da Beira-Rio para uso de droga e, inclusive, para dormirem ali em alguns espaços. Inclusive, quando a gente estava fazendo a filmagem ali na Beira-Rio, estava o pessoal da abordagem social também fazendo o trabalho deles de abordar uma pessoa em estação de rua. Então, parabéns ao Rodson, diretor, ao secretário Ricardinho, por ter feito a roçada de toda a Beira-Rio. Vai continuar na segunda-feira ainda a remoção ali de alguma vegetação que precisa ser retirada. Parabéns. E, para finalizar, eu queria agradecer por esse um mês que eu estou diretor nessa casa, estou vereador nessa casa. E quero agradecer de forma especial a cada um dos vereadores que me acolheu. Depois de um momento muito difícil, onde eu e minha esposa fomos alvos de um crime, onde foram expostas fake news e expostas partes da nossa vida íntima. Enquanto me denunciavam no Ministério Público, era fácil. A gente vai lá, prova que não é verdade. Agora, quando mexe com a família da gente, é difícil. Eu não vou falar sobre o que é, mas os colegas sabem. Correm em sigilo de justiça. Mas eu queria agradecer o acolhimento de todos nessa casa, do presidente, que tivemos uma conversa, logo quando eu cheguei aqui, e ele se colocou à disposição para estarmos juntos. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por esse momento, por esse mês. Agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, que é baita. Que é baita. Muito obrigado. Vereador, Maurício Goi, eu também vou ocupar a parte na sequência. Concedo a parte. Agradeço, vereador Marciano Intribes, para que eu possa contribuir e falar na sua fala. Parabenizar, Vossa Excelência, a segunda passagem aqui pela Câmara, fazendo o seu papel, trazendo as demandas da comunidade. Realmente, às vezes, a gente fica triste com o que as pessoas acabam pensando e relatando com relação a... preocupado com as nossas vidas. Mas eu quero voltar aqui com relação à sua passagem aqui. Vossa Excelência fez o seu papel como um homem público, dedicado e empenhado. Parabéns por estar trazendo as demandas e ouvir as demandas da comunidade e trazendo por ele para este Parlamento. Parabéns. Obrigado. Consegui dar uma parte para o presidente. Com a autorização do vereador, concedo a parte ao vereadorito. Marciano, primeiro, parabenizar mais 30 dias. Eu acho que a gente tem que aproveitar bastante os 30 dias como vereador. Eu sei que, por duas oportunidades, eu fui primeiro suplente e assumi por 30 dias em cada mandato. Nos adquire bastante força, vontade de seguir adiante e lutar em prol da comunidade. E, sobre as fake news, processa mesmo, processa, eu acho que tem que processar. Não pode perdoar. Eu tenho uns que me malharam no Facebook. Essa semana, um vai na polícia dar depoimento. E vou tocar adiante. Vou até o extremo. Quero que esse cidadão venha se desculpar em público ou, de repente, até pagar a cesta básica que tem que pagar. Eu acho que tem que tocar adiante, tem que processar mesmo para que essas pessoas venham se redimir, porque, quando toca na parte da família, que é algo sagrado, com certeza, qualquer um que seja de nós aqui vamos reagir à altura. Eu acho que toque adiante e que você também possa tocar a sua vida de cabeça erguida, que possa seguir o seu trabalho na sua área onde você trabalhava, você fazia um ótimo trabalho. Tens bastante experiência nessa área. Mas parabéns por mais 30 dias nessa casa. Obrigado. Vereador Marciano, Vereador Marciano Trives, em virtude, dois a parto, mais um minuto e 30 para a V. Exª poder concluir. Obrigado, presidente. Só gostaria de realmente agradecer e falar, talvez, deixar uma mensagem, um recado para os novos vereadores. Às vezes, as coisas, elas esquentam aqui. E é o lugar certo para esquentar. Por isso, chama-se de parlamento, o lugar onde a gente fala. E que bom que os vereadores pensam diferente, senão não teria sentido. Isso que constrói a nossa democracia. E eu aprendi a respeitar cada um dos vereadores com seus pensamentos diferentes, mas com esses pensamentos diferentes a gente constrói a nossa sociedade. Muito obrigado.